Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Lanza, e é PokerCast de número... 59. Quase 60, hein, meu irmão. Lanza, deixa eu te perguntar agora agora. 59 semanas ininterruptas, considerando o final de ano. Inclusive Natal e Ano Novo. Pergunta para o senhor, se eu pudesse perguntar o seguinte, qual era a possibilidade de a gente passar uma semana, 60 programas quase, sem pular uma semana... Por um motivo de força maior? É, por um motivo de força maior, qualquer que fosse. Você pegava um bet nessa parada? Era baixo, viu? Foi pelo menos uma semaninha aí. Eu olho que nós somos muito profissionais, mas uma semaninha aí podia dar uma merda. Alguém podia gravar sozinho. Exatamente, gravar sozinho era melhor que Flip. Era melhor que Flip, certamente, né velho, com certeza. Eu não sei como é que eu ia fazer entrevista. Você deixava ela gravada. É, a entrevista a gente sempre está hoje. Ficava aqui falando bobagem 40 minutos. Exatamente. É basicamente o que a gente já faz, só que a gente faz em dupla, né? É melhor do que monólogo. É verdade. Para ouvir o PokerCast, você entra no Google Podcasts, ou procura lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, no seu podcast player favorito. Nos indique nos D5 Estrelas. Quem traz esse programa é o Fichasnet. Quando for transacionar suas fichas, é através deles. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em gerais, o nosso e-mail é pokercast.com.br, usando aquela velha hashtag SuperPokerCast nas redes sociais, no Instagram, arroba guicalil e arroba lanzamaya, no nosso WhatsApp, grupão, Telegram, 97518-9609-DDD31, senhores. Exatamente. O grupo está no Telegram, mas você pode mandar um WhatsApp para a gente, pode nos seguir no Instagram, quer dizer, falar com a gente. Mandar áudio, né? Isso é o aperto que ninguém passa. Lanza, e agora vamos aproveitar esse começo do programa de hoje para falar o seguinte, cara, nós voltamos com o Bernardo Scharke para o programa. E aí a pessoa pode olhar e falar, poxa, mas como assim? Há dois programas atrás vocês fizeram uma entrevista com o Bernardo. Fato é o seguinte, a repercussão da entrevista com o Scharke foi tão legal, e eu fiz tão pouco da pauta que eu queria fazer com ele, que nós discutimos, resolvemos e falamos o seguinte, cara, vamos trazer o Bernardão de novo para falar com a gente? Aí o Bernardo fez o seguinte, Calil, beleza, eu vou falar com você, velho. Eu reservei e procedo o meu tempo das cinco e meia da tarde às oito da noite. Jesus amado. E eu virei e falei, cara, será que eu vou ter assunto para falar esse tanto com o Bernardo de novo? O resultado está aí, primeira parte hoje, segunda parte, programa que vem. Vocês podem ouvir aí, vocês vão ver o seguinte, que se deixasse, tinha assunto para falar mais quatro, cinco, seis programas tranquilamente, o que naturalmente vai acontecer, porque o Bernardo não vai ficar longe do PokerCast, já prometeu que quando quiser ele volta para cá, então quem tiver pergunta pode mandar, nós vamos criando um arquivo de perguntas para o Bernardo, e daqui a um tempo a gente traz ele e ele fala mais com a gente, mais uma vez, não se furtou a falar de nada, falamos de um monte de assunto polêmico, um monte de assunto fantástico, então estamos aí, Bernardo, primeira parte hoje. Começando aquela rápida sessão que a gente fala da semana de todo mundo, vamos começar pelo sensacional Rui Ferreira. Em primeiro lugar, eu cometi um deslize muito grave. O Alan lá do grupo Super Poker, aquela figuraça rara que você vê no stories do Super Poker, e esse cara gente fina que é, ele é que nos indicou o fantástico Rui Ferreira, que veio aqui, brilhou a repercussão da entrevista, foi sensacional, foi ótima, e cara, ele é que me indicou, falou, cara, quem sabe você não pega o Rui, fiz uma entrevista com ele, é um cara super gente boa, tá cheio de projeto, tá cheio de coisa, e eu acabei não agradecendo a ele, então me desculpe, Alan, cara, que obrigado, velho, que recomendação foda. Aí quando eu entrevistei o Rui, eu virei para ele e falei assim, cara, aproveita que na entrevista PokerCast costuma dar uma reguladinha na conta, então toca o cacete aí. Ele virou, cara, na segunda-feira, jogou domingo, na segunda-feira ele me manda um print, arrumou só 96 mil dólares no evento 4 de 500k, knockout 8 max na Powerfest, enfim, né? É isso, né? Nós ganhamos muito com tudo que ele passou, com a bela entrevista, mas ele ganhou mais, eu achei. Achei que ele ganhou mais. Ele voou. Sem dúvida, ele saiu no lucro. Eu acho que ele saiu no lucro. Foi quase flip, assim, mas ele saiu no lucro. Lanzinho, falar nisso, o senhor jogou essa semana? Joguei o Sandemílio. Ah, é verdade, e aí? Joguei o Sandemílio de novo. E jogamos como nunca. É, da final de novo. Caímos 200 left nesse. Mentira, é mesmo? Verdade. É mesmo? Tô voando. Como é que eu não tô sabendo disso, velho? Como é que eu nem informado eu fui dessa parada? Eu fiz de novo, abri dois torneios. Como eu tô table select e tal, abri o Sandemílio e abri o Omarra 109. Vamos jogar dois torneios focados. Meu Deus, nada como ter dinheiro. Aí o Omarra, nós caímos duro, e o Sandemílio, eu vou te falar, 200 left, eu tinha 50 blinds, só que eu tava muito cansado, e eu pedi o balde. Bêbado ou não? Não, cansado. Eu pedi o balde. O que que é pedir o balde? Fumitei o stack em três mãos. Mas arrumamos... Ah, e era nocaute, né? No formato nocaute, eu arrumei 600 dólares de nocaute. Que paçoca, meu Deus. E mais 230 dólares de TM. Não, não pode... Foi bem bom. Tipo assim, se minha vida no pôquer começasse a quatro torneios, eu tava voando. Fumitei, que bela teoria. Bicho, sensacional. Minha vida no pôquer dessa semana se resumiu em mim, dando esporro no pitão. E andei um pouquinho de lado ali, comecei a jogar no clube do Lucas também, então agora tem dois clubes de PP Pôquer pra jogar. Foi legal pra caramba, no seu continua aquele jogo dos sonhos, mas meio que andei de lado. Essa semana não deu pra fazer dinheiro, pelo menos não perdemos, o que já é uma grande notícia. Existem, eles falam que a primeira melhor coisa no pôquer é jogar e ganhar. A segunda melhor coisa é jogar e empatar. E a terceira melhor coisa é jogar e perder. O negócio é julgar. Exatamente. O senhor voou praticamente. Exatamente. Desde que se jogue, tá tudo bem. Tudo certo. Notícias. South Millian. Professor, aconteceu uma história que nos passou batida aqui, cara. E histórias feitas essa não podem passar batidas porque histórias com o nego degenerado fazendo loucura e imbecilidade é um negócio que faz esses dois apresentadores sorrirem. Aconteceu o seguinte, o Ben Lamb, o Johnson e o Jonathan Depa estavam no Rio jogando o torneio. O torneio de 25k High Roller, o Conrad de Punta da Leste adicionou no torneio 500 mil dólares em crédito pro cassino. Ou seja, você não pode ir lá no caixa sacar não. Você tem que ir lá no cassino jogar. Isso. Então é o famoso play money quase. É um play money. Você vai sacar o lucro. É, você saca o lucro. Você aposta a ficha. Se você ganhar a ficha, continua lá. Você pode apostar ela de novo. Ela continua com você. Mas você tem que jogar ela até perder. Correto? Cara, as notícias, foi o seguinte, eu vi duas fontes dessa notícia. E uma delas falava o seguinte, os dois, os três juntos ganharam entre 200 e 300 mil dólares e foram lá jogar. A notícia que eu ouvi pelo Poker Central, que é a versão mais carregada e mais divertida, foi o seguinte, eles fizeram cata dessas fichas lá, pegaram 500 mil dólares, fretaram um jato no Rio de Janeiro, desceram para o Uruguai e falaram, vamos botar essa parada em jogo. Saíram de lá com 700 mil dólares, lozinha. Que fenômeno. Depois de fretar um jato, descer, fazer graça, arrumar, fazer bagunça, cara, ele deu assim, eles deram tweetadas fantásticas a respeito disso. E, velho, que delícia, né, cara? Vem e passa no... Que vida, né, aliás? Que vida. E aí eu te faço uma pergunta. O senhor tem 500 mil dólares para jogar no cassino com essa mesma condição. Vamos supor que você tem ali três dias para você jogar essa grana e você tem que sacar somente o lucro. O que o senhor faz? Cara, eu vou jogar em pequenas doses em jogo de flip. Eles jogaram tudo. Eles jogaram bacará, roleta, blackjack... Eu acho que eu dou a win. Cara, se não dá, eu não pode, velho. É tudo no preto, velho. É, tem razão. O dinheiro não é isso. Para, me respeita. Filho, se eu perco 100, eu tenho que recuperar o 100 para ganhar um para eu começar a sacar dinheiro. Não, mas eu observo o seguinte. Se você vai apostando de mil em mil dólares, flipando um paroímpa que nunca é paroímpa porque o cassino tem o zero da roleta... Então você vai perder do mesmo jeito. Não, porque é o seguinte. Se você vai apostando de mil em mil, ele te paga em ficha real. Então você tem ali odds de que a... Ah, não, mas aí está um conceito diferente. Se você for apostando de mil em mil fichas, provavelmente você vai sair com 250 mil dólares. O que eu entendi não foi isso. O que eu entendi é que você leva 500 mil e na hora que você for embora, você saca o que estiver acima de 500 mil. Não, não, não. Foi por isso que eu falei. Põe tudo no preto, eu vou flipar essa parada ou eu ganho meio milhão ou nada. Não, é até importante eu explicar isso para você porque o nosso ouvinte também pode ficar na dúvida a respeito disso. Lanza, então, para explicar para o nosso ouvinte, cara, é o seguinte, você vai ganhar 500 mil dólares em fichas que é o seguinte, ela é uma ficha que ela é como se fosse um voucher que você pode apostar. Então vou supor que você ganha em, se fosse mil dólares para arredondar a conta, você vai ganhar 500 fichas de mil dólares que você pode chegar nele e botar ela no Black Jack. Se você ganhar, ele te paga em ficha do cassino. Ah, não. Que é dinheiro real. Ah, não. Aí é diferente. Se você perder, aí ele vai te devolver o seu lucro. Então no Black Jack, no preto da roleta que é mais fácil para explicar, é o seguinte, você botou no preto mil dólares, ganhou, ele vai botar a ficha em cima dela, você pode recolher as duas fichas. Mas uma você pode trocar no caixa, que é o seu lucro. Não, pois é. A outra você não pode. Então tanto faria jogar no preto ou no vermelho em doses homeopáticas. É, eu acho que em doses homeopáticas são o melhor. Oito horas fazendo isso de mil em mil. Exatamente. Ou de cem, cem, de repente, agora... Não, aí também não. É muita ficha. Não, mas você vai se divertir horrores. Você vai ficar dias se divertindo. Enfim, o fato é que os caras foram lá com 500 mil dólares de ficha bônus, saíram com 700 mil dólares, deram a lambida lá no Conde, vamos que vamos. Parabéns, então, aos três sensacionais degenerados. Fizeram um prize para o coletivo ali na parada e arrumaram uma paçoca. Não pode ser ruim. Bom, a segunda notícia do dia, na verdade, nós já entramos nela quando eu falei que eu joguei, porque você não estava sabendo, que o Sandemilion explodiu no formato nocaute. Sim. Para quem já sabe, para quem não sabe, é só ouvir os programas para trás, a gente vem acompanhando a escalada do Sandemilion desde que ele mudou de preço de 215 para 109. E ele que vinha ali mantendo uma média de 10 mil, 10 mil e pouco. O último domingo, ele já, com a mudança de horário, foi para 11 mil e pouco e agora ele foi para 12.790 entradas. Quer dizer assim, foi bem maior do que o padrão. Curiosamente, coincidiu com os dois domingos que eu joguei, eu ainda acho que tem uma coisa a ver, de alguma forma tem alguma coisa a ver com isso. E cara, e os bounties estavam gostosos demais. Nossa, que coisa linda, cara. Lindo, lindo, sério, lindo. O campeão ganhou 63 mil mais 28, ganhou os 100 mil dólares padrão, é isso? Exatamente, com os bounties, que é um pouco esquisito, um Sandemilion pagar 63 só de prize principal, mas arrumou mais 28, vice-campeão arrumou 46 mais 10. Não pode ser ruim, senhor. Então é o seguinte, alguma coisa eles conseguiram consertar, mesmo que a gente dê uma criticada nesse novo formato, eu critiquei, você até apoiou, mas o fato é que ele aumentou em 10% o número de entradas. Então nós temos amanhã, que é um domingo normal, em Gui Vensanda, e um domingo qualquer, um domingo qualquer, belo filme. E no próximo domingo, nós temos o domingo de aniversário, que ele volta a 215, então amanhã acho que vale a pena dar uma conferida também, como é que ele vai reagir. E o senhor então vai jogar o 215 de aniversário, certamente, com a paçoca que o senhor está, dinheiro atrás de dinheiro. Não é paçoca, senhor, é jogando com lucro, jogando com lucro do próprio Sandemílio. Eu sou um cara que eu tenho uma obrigação moral com o mundo de devolver o dinheiro do jogo para o jogo, de alguma forma, entendeu? Foi justo. Eu particularmente, eu vou comprar a passagem do PSAP Caldas Novas com o dinheiro que eu ganhei, mas eu vou dar devolvindo de alguma forma. Exatamente, está certíssimo, Lanzinha. Global Pocahorts, senhor. Global Pocahorts é o seguinte, cara, ontem foi a abertura do Global Pocahorts, a premiação do prêmio anual, nosso Oscar do pôquer. Eu havia gravado um grande áudio lá no grupo do PokerCast, falando a respeito dessa premiação e dando as minhas opiniões, e agora eu vou fazer a análise aqui com o resultado em mãos. Muito rapidamente, talvez a gente nem chegue a falar de todas as categorias, porque isso é muito fácil as pessoas conferirem, mas a performance do ano em torneios, John Singh ganhou com o WSOP Main Event, não tem jeito de ser outro, quer dizer, qual outro performance em torneio vai premiar mais do que o Main Event da WSOP? Do que o maior torneio do ano. Exatamente, Breakout Player, que é o jogador revelação, o Alim Zirovic, não tem a menor dúvida, tinha que ser ele mesmo. O Vlogger do ano é uma que eu tenho dificuldade de falar. Eu votarei na Marley Cordeiro por causa de um carinho que eu tenho com ela, eu gosto do trabalho dela, mas não tenho tanta condição. Broadcaster of the Year, o apresentador do ano, me incomodou um pouco. Ganhou a Maria Rowe, a premiação, mas eu teria votado no Nick Schumann. Eu acho que o Nick Schumann faz um trabalho de falar tanto com o jogador de pôquer iniciante, quanto com o profissional fantástico, então, certamente, essa aí teria sido uma que não ganharia meu voto. O Streamer do ano ganhou o Lex Veldius, que é um cara que o trabalho dele vem sendo muito elogiado, não é uma categoria também que eu tenho muito conhecimento para falar a respeito dela. Podcast do ano, o que ganhou foi o Chip Race Poker Podcast. Cara, e olha que o seguinte, eu ouço todos os podcasts e esse é o que eu não ouço. Eu ouço o The Fives, eu acho que faz um trabalho sensacional, na minha opinião, o grande campeão seria o Poker Central, o do Poker Central. Tem o... ainda alguns outros, o do Daniel Negrano, nem entrou na lista, mas o The Chip Race que ganhou eu não conheço. Jornalista do ano ganhou a Sarah Herring, o conteúdo de mídia do ano ganhou o livro do Lance Bradley, o livro A Procura do Sucesso no Pôquer, numa tradução livre aqui da minha parte. Concorreu com a foto de despedida do Doyle Bronson do WSOP, concorreu com o artigo do Sony Vaio contra o Poker Stars e concorreu com o Super High Roller Club do Poker Goal. Todo esse material é um material fantástico. O do Lance Bradley especificamente não chegou ao Brasil, eu só leio o livro de papel, então eu não quis comprar ele digital. Mas tenho certeza que vindo do Lance Bradley não podia ser nada diferente de fantástico. E a pessoa da indústria do ano, quem ganhou foi Angelica Heil, do World Poker Tour, o diretor de torneio do ano, Paul Campbell, do área, Mid Major Tour e circuito do ano, quem ganhou foi o Run Good Poker Series. Nessa categoria, foi a categoria que eu falei que o BSOP, pelo menos, no BSOP Millions deveria ter entrado. Evento do ano, evidentemente, foi o WSOP Main Event, até um prêmio meio lógico. Que devia nem ter, assim. Exatamente. Assim como o performance... Eu acho que ele não deveria concorrer. Coloca ele como o concurro já na parada, dá o prêmio e deixa os outros torneios, porque senão você nunca vai conseguir que essa categoria tenha algum tipo de destaque, assim. Outros torneios consigam se destacar. Ah, vai ficar feliz só de ser indicado agora, porque vai ser... É, porque é igual a performance de torneio do ano, né, Lanza? O campeão do WSOP foi o melhor. O torneio tem 9 mil pessoas, 10 mil dólares, como que não vai ser ele? Exatamente, exatamente. No momento do ano, Justin Bonomo ganhando o Big One for One Drop, muito justo, né? Ele que teve um ano incrível. Acho até que ele ganha do Doyle Bronson jogando o seu último torneio na WSOP por um motivo muito simples, porque eu duvido muito que o Doyle Bronson de fato tenha aposentado. Duvido que ele não vai lá dar um tirinho na WSOP desse ano. E aí tiveram outros troféus apresentados, que o DPI, jogador do ano, foi o Alex Foxen, a jogadora foi Christian Bicknell, muito justo também o prêmio. Lifetime Achievement, né? Pela obra da vida inteira Doyle Bronson, Pocket Five's Legacy Award, que é o prêmio do Pocket Five's o Chris Moorman ganhou. Então tá aí, a lista tá em todos os sites, certamente tá lá no Super Poker, ainda não tá no Super Poker quando a gente tá aqui gravando essa matéria, porque é super nova. Eu ficaria em casa, Lanza, pra assistir o Global Poker Awards. Ele foi aberto pra todo mundo que tem o Poker Goal, não precisa nem ser assinante, mas eu tinha show marcado e aí a responsabilidade veio antes da outra responsabilidade. Se eu soubesse, eu nem teria marcado o show, eu teria assistido a premiação inteira que eu me divirto com essas paradas. Mas é a vantagem disso que você pode gravar e ver depois, senhor. Exatamente, certamente. Passando a televisão, você pode gravar e ver depois. Bom, então vamos pra última notícia nossa do dia, que na verdade não é uma notícia, vamos falar a respeito da polêmica da semana, né? Que rodou os histórios de 437 milhões de profissionais diferentes, cada um deu sua opinião, amadores, profissionais, discussões em grupos de poker, que foi a respeito dos histórios que o Acari falou sobre o uso do HUD. O Acari falou que ele é contra o uso dos HUDs e o pessoal pediu lá no grupo do PokerCast pra eu dar a opinião. Você chegou a dar a sua opinião lá, quem viu, viu. Mas... Uma opinião bem prática, sim. Eu, inclusive, quero repetir curtamente. Eu sou um jogador amador que brinco que eu acho que o HUD... Eu falo como, senhor? HUD ou HUD? HUD. HUD. Muito obrigado. Eu acho que... Eu gostaria que ele não existisse. Mas eu entendo o fato dele existir e como ele existe, todos os profissionais têm que usar ele full time. Mas eu acho que o poker raiz ele não deveria existir. Perfeito. Eu já aviso que eu discuti isso. Nós estamos gravando hoje no sábado o programa, um dia depois do Global Poker Awards. Eu discuti esse assunto, gravei hoje a entrevista com o Raul Oliveira. Ele falou a respeito, ele falou a opinião dele. Eu vou falar a minha opinião primeiro sobre a colocação do Acari. Não fosse o André Acari o André Acari, eu ia falar o seguinte, muito confortável para um jogador do Poker Stars a essa altura do campeonato ir falar sobre matar o HUD agora que os concorrentes dele não usam o HUD. E o site dele é o principal que autoriza. Quer dizer, se você parar para pensar... Mas ele está indo contra o site dele. Se você parar para pensar que quem está chegando no mercado e tentando se estabelecer no mercado não tem HUD que é o Run It Once poderia ser uma opinião de conforto. Mas isso não é a cara do Acari. O Acari tem uma característica que é a mesma do Daniel Negrano que é quando tem que dar porrada no Poker Stars eles dão porrada. Quando tem que falar eles falam o que falam. Então eu acho o seguinte, cara, antes tarde do que nunca a briga acho uma boa briga. Sou usuário de HUD jogo com o HUD ligado mas velho não dá, cara. Tem que proteger o amador tem que ter carinho com o amador. A minha preocupação maior a respeito desse assunto é a seguinte vai conseguir de fato evitar que todas as pessoas usem HUD? Tem que ser para todos. Ou um cara que desenvolver um HUD ali que consegue de alguma forma captar a mão vai continuar tendo uma vantagem. Eu, no caso do Poker Stars eu consigo acreditar que eles consigam evitar que uma pessoa ou outra estejam usando HUD e a outra não a partir do momento que for proibido se isso eventualmente vier a acontecer. aprovo acho do caralho o Acari ter botado a cara para falar isso como eu disse o Acari é um cara que não tem medo de falar as coisas e deu opinião numa hora muito boa enfim, cara eu acho que nós temos que trazer o pôquer para o mais perto do Poker Live possível para voltar com o jogador para o Amador eu acho também o Fantástico do Poker entre outras coisas na minha opinião é você saber que o Amador pode sentar numa mesa hoje e cravar um torneio isso nunca 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 vai acontecer no tênis eu nunca vou lá jogar com o Federer e vou ganhar dele nem um 7 quiçá um game acho que nem um game impossível você tem que ver se você vai fazer um ponto eu não vou conseguir ganhar eu não vou sentar com o LeBron James eu não vou ganhar um x1 com ele no basquete eu não vou conseguir ganhar um gol a gol do Messi ou do Neymar eu não vou conseguir ganhar uma partida de xadrez como esporte da mente do campeão do Vini Marques nem do Vini Marques que de lá do Kasparov do Kasparov então eu acho que o fascínio do poker entre as outras coisas é que você pode ganhar uma partida de um profissional e fica muito mais difícil você ganhar uma partida de um profissional quando você abre uma mão e ele sabe exatamente como é o seu comportamento naquela ação em qualquer situação aí ele folda tantos por cento para a tribete ele vai forçar mais isso etc e tal etc e tal então assim cara o profissional vai ter a vantagem sabe qual que é a vantagem? ele erra menos e ele joga mais e ele tem mais tempo de mesa então a vantagem já está lá eu acho que diminuir um pouquinho essa vantagem é justo muito bem obrigado Lanza e fique aí com a palavra do nosso patrocinador fichas net para ouvirmos o Bernardo Shark o fichas net é o seu parceiro para compra e venda de fichas nos principais sites de poker online contrate o fichas net pelo whatsapp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado o fichas net trabalha com créditos do poker stars party poker 888 brasil poker live pp poker e ecopace chame o fichas net avise que chegou até eles pelo poker cast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes e repetindo o whatsapp do fichas net é 062 98130 6680 o número está na descrição de nossos programas fichas net confiança e melhor preço para suas fichas olá pessoal é com muito prazer que como dissemos aí no corpo do programa a repercussão foi tão incrível foi tão sensacional tão impressionante tão inacreditável e inacreditável porque o seguinte a repercussão é sempre carinhosa bernardo e a gente recebe um amor muito grande por fazer o programa mas não sendo um jogador e sendo talvez provavelmente a maior repercussão de todos os tempos do poker cast é incrível é de assustar e é de impressionar muito obrigado o que que é isso chegou no ser esse amor todo que chegou na gente chegou 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 muitos ficaram me mandando as mensagens e contando os feedbacks e eu fico muito feliz que o pessoal gostou assim com um pouco de uma falsa de uma falsa humildade né mas eu fico muito feliz cara é impressionante nós tivemos retorno de gente falando que estava montando grupos de trabalho para analisar as coisas que você disse e tal e gente que veio a conhecer o poker cast por causa da sua entrevista que chegou então quer dizer da mensagem que eu recebi do Akari contando que estava ouvindo a entrevista e elogiando a entrevista ao ouvinte de primeira vez então cara foi realmente impressionante foi lindo e aí não tinha como eu te deixar escapar e obrigado por estar aqui nos atendendo mais uma vez em tão curto prazo quer dizer disponibilizar mais um tempo para a gente falar porque não podia ficar naquela entrevista só obrigado vamos embora vamos embora que eu estou muito feliz e como eu te disse toda vez que você quiser trocar essa ideia eu gosto muito de falar o teu desafio é grande aí de me segurar eu sei mas vamos lá vamos lá espero que o pessoal goste da parte 2 tanto quanto gostou da parte 1 curtamente eu queria fazer uma referência que você fez uma uma piada no primeiro episódio que eu não entendi na hora que eu estava ouvindo o episódio que eu vinha entender foi o seguinte cara porque na minha profissão na feitura do omelete eu sou o porco eu não sou a galinha que deixa o ovo eu sou o porco que deixa o bacon na hora eu não entendi depois eu ouvi aquilo eu falei cara que genial essa analogia né cara o porco morre para fazer o omelete né é isso aí essa analogia eu aprendi ela muito cedo no mundo corporativo eu tinha um chefe português eu me lembro que eu cheguei na IBM a época início dos anos 80 87 mais ou menos no meio dos anos 80 eu cheguei de brinco dentro da IBM meu chefe portuguêsinho da geração baby boomer já veio logo dando uma sapatada na minha cabeça falou vem cá isso aqui não é boate velho isso aqui você pode tirar esse negócio aí senão eu arranco da sua orelha qual que você prefere e ele falava muito isso galera quando a gente entra num projeto não dá pra entrar como com a galinha de chegar ali botar só a sua parte botar o ovo e vazar e deixar pra lá você tem que entrar como porco dar o bacon e até o fim dar a vida pra gente conseguir chegar aos nossos objetivos e aí eu não sei se cabe mas eu queria aproveitar que você fez essa pergunta e queria voltar a falar de um assunto que é essa coisa das gerações eu tive uma fala eu também fui ouvir o que eu falei e achei que eu tive uma fala bem preconceituosa com a geração Y e eu queria de alguma forma gastar um tempinho pra falar disso só que pra falar dessa geração eu tinha que dar uma passada por todas as outras rapidamente o que você acha? acha de boa? podemos ir? eu acho perfeito até porque um chefe que vai arrancar um brinco da orelha de uma pessoa a gente definitivamente está falando de outra geração então está totalmente no tópico é essa aí então essa é a ideia então rapidamente a gente quando fala primeiro é importante a gente entender que quando a gente fala de gerações a gente tem que entender que a gente está fazendo uma grande generalização nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas que tem no mundo então isso tem que ter sempre isso em mente e outra coisa que a gente também tem que entender que a gente quando fala de gerações a gente não está especificamente falando nem de classe social nem de geografia então o que pode estar acontecendo com uma geração por exemplo a geração Y no Brasil ela é diferente do que está acontecendo com a geração Y na Polônia talvez seja diferente nos Estados Unidos e a questão também de contexto social socioeconômico faz toda a diferença então é importante entender essa generalização beleza? e suposto outro conceito é entender também que existem gerações de borda que a gente chama que fica mais ou menos ali nem nasceu 100% numa nem é 100% outra então ele tem muitas influências das duas gerações então rapidamente para tentar não comer muito tempo da entrevista geração que eu chamo de geração ancestral geração A que nasceu ali antes dos anos 40 provavelmente está aqui com 75 a mais anos então essa é a geração que pegou a guerra o pós-guerra e essa geração tem em mente trabalho duro recompensa no futuro aquela geração que falava assim não, mulher minha só trabalha se tiver muito que trabalhar se não fica em casa tomando conta das crianças aquela coisa que a gente a geração dos meus pais e um pouquinho dos meus avós porque tanto os meus pais quanto eu meu irmão nós somos gerações de borda meu pai nasceu em 40 e pouco então ele nasce quando sai dessa geração que eu chamo de ancestral A para a geração baby boomers que a gente considera ali de 46 a 1964 mais ou menos e esses números também variam de pesquisadores para pesquisadores e por que que chama baby boomers que eles vieram depois da guerra o trabalho deles estava muito ligado a reconstruir o mundo e sentindo aquela coisa mais pesada do trabalho muito influenciado pela geração ancestral anterior e eles são baby boomers porque nessa época eles fizeram neném mesmo o pós-guerra fizeram mais de 75 milhões de crianças nessa geração foi um número impressionante essa geração tem fortes valores arraizado família trabalho muito influenciado pela geração anterior mas também a geração que começa a questionar a autoridade ela começa a entender que opa peraí aí vem as revoluções políticas e sociais os hippies o advento da pílula as mulheres ficam mais libertas ainda bem elas ali começam a pensar um pouco já na carreira muito incipiente ainda mas as mulheres já começam a sair para trabalhar e dessa geração a gente está falando de Obama de Madonna do próprio Steve Jobs e não só para o bem porque também tem o Bin Laden dessa geração então essa geração muito apertada pelo pós-guerra muito focada em hierarquia com muito a questão da autoridade ainda era muito forte e aí a partir de 64 vem a minha geração que é a geração que a gente chama de geração X que aí já é criada por essa geração que começa a abrir um pouco a mente com as questões políticas sociais sexuais essa geração que vai de 64 a 80 que ela é meio espremidinha aí ela tem uma grande liberdade sexual né por conta da pílula a pílula deu certo mesmo né e aí eles começam a ter menos filhos muda né enquanto uma geração foi reproduzir essa outra geração não calma é dois né é pela primeira vez uma geração consegue ter contato visual com a guerra né eles já veem a guerra do Vietnã e aí nas sequências guerras do Irã do Iraque que chega ali também já um pouco mais na frente eles já começam a morar juntos né tem aquela coisa assim ah não eu vou morar junto né já a coisa fica um pouco mais né mas ainda tem muitos valores que vem dessa coisa da geração baby boomers que aí é a geração dos meus pais mesmo né eu tô nessa geração X né que e aí a gente nessa minha geração a gente começa a ter um pouco daquilo de buscar um pouco mais de equilíbrio da vida entre o trabalho a família né aquela coisa pessoal ah eu queria arrumar um tempinho pra fazer um inglês arrumar um tempinho pra nadar começa a pensar um pouco mais na gente né se a gente falasse isso pra um cara da geração ancestral e o cara ah que tempo meu irmão vai pegar uma enxada e vai trabalhar né porque na cabeça dessas das duas gerações o negócio era o trabalho trabalho produção né e aí chegamos na geração Y que a gente pode considerar aí mais ou menos de 1980 até 2000 2000 e pouco e aí as coisas mudam muito porque essa geração ela sai de um mundo que é muito fechado muito já cheio de escolhas pré-feitas né pra um mundo líquido esse conceito de mundo líquido de vida líquida foi criado por um filósofo chamado Bauman Sigmund Bauman que eu recomendo demais a leitura pra gente poder entender como é que está esse nosso mundo moderno ou pós-moderno então o mundo da minha geração ali do X que já quebrando um pouquinho isso foi o que você falou até na outra entrevista você me perguntou pô mas como é que lidar com uma geração que é completamente diferente da gente que tinha quatro TVs e só tinha duas revistas tem essa coisa toda e aí a gente começa no que eu chamo costumo chamar de um preconceito geracional ou uma crença geracional né a minha geração quando olha pros Y a gente fala que eles são preguiçosos que eles são mal educados que eles são irresponsáveis dispersos isso tudo por quê? porque nós fomos moldados e criados por gerações que viam o mundo e nós também um pouco de uma forma muito estanque né então vou te dar um exemplo como é que a minha geração namorava você conhecia uma menina na escola ou na aula de inglês ou ali fazia parte do seu grupinho da rua ou do seu condomínio hoje as pessoas paquearam no Tinder né então é completamente diferente essa relação eles são muito mais não lineares né a minha geração tem aquela coisa de hierarquia né então quando você entra pra empresa você trabalha você vai galgando e você daqui a pouco você chega a um carro de coordenação e depois pra gerente não essa geração ela é transversal então o cara entra pro trabalho aí depois de dois anos ele não tá satisfeito com aquilo ele ah então vou passar um ano na Europa né e aí entra nas questões socioeconômicas também evidentemente que eu não tô falando de qualquer um né mas tem essa essa coisa mais globalizada né e eles não gostam de hierarquia né eles não veem o chefe como sempre a autoridade na minha geração o chefe falava faz porque eu tô falando a gente fala pra eles faz eles por quê qual o objetivo aonde eu vou chegar com isso não é melhor fazer diferente né então esse conflito incomoda demais né eles não estão mais numa geração que aceita serem mandados eles têm que ser engajados tem uma gente uma mulher muito uma senhora muito boa nisso chama beta carvalho ela fala muito bem sobre as gerações ela eu vi uma vez uma apresentação dela e ela fala dessa coisa de mandar engajar né e até porque eles não têm medo por que que a minha geração quando alguém mandava a gente obedecia porque a gente tinha medo da punição e na geração deles não tem punição não é pra ter né porque com esse mundo líquido a gente quer o que que eles experimentem né então eles são fantásticos dentro do jeito dele então a gente tem que aprender a lidar com isso aprender a entender isso né aprender que muito da personalidade dele vem da minha geração quando a gente pensou ah não eu não quero que meu filho sofra as coisas que eu sofri então eu vou proteger ele né é essa geração que é meio que eles valorizam demais a infância né então você outro dia eu tava com os meninos não me lembro se daqui eu acho que os meninos daqui da CNB e falei pô Neymão Tomás o Mirim perguntou ah não tem todinho eu falei pô peraí eu tô pensando em vodka e você tá pensando em todinho eu com 19, 20 anos queria tomar uma dose de rabo de gala né e os moleques tão querendo todinho então né eles tem essa coisa de terem sido muito protegidos né e aí isso faz N outras coisas né do tipo eles tem uma autoestima enorme alta com L alta estima com U né então alta autoestima e aí isso vem da onde pô é a primeira geração que em alguns momentos eu diria em vários sabe mais do que a geração anterior na minha geração alguém mais velho do que eu sempre era visto como alguém mais sábio experiente que sabia mais da vida do que eu hoje não né quantas vezes a gente vê mães de 30 35 anos pedindo ajuda pros seus filhos de 14 10 12 né pô me ajuda aqui que eu não sei mexer nesse negócio e aí isso faz com o que que eles têm essa autoestima né mas por outro lado eles isso gera uma expectativa muito grande como eles tiveram acesso a essa tecnologia e essa informação de uma forma bizarra eles têm essa coisa com a velocidade então eles geram uma expectativa de que as coisas aconteçam mais rápido por causa dessa ansiedade pela instantaneidade e isso gera uma geração muito frustrada porque na maioria das vezes as coisas não acontecem no tempo que eles pensam né e aí essa essa briga dessa geração né eu só queria dizer uma coisa eles são fantásticos eles não são melhores nem piores nós das gerações anteriores nós estamos sendo envolvidos por eles né porque a gente reclama ah esses caras são preguiçosos o cara não sai de casa mas pô pra que eu vou sair de casa né pra ir num restaurante pegar um carro gastar dinheiro se eu posso chamar um aplicativo aqui trazer minha comida e a gente tá ficando igual a eles então vamos parar de olhá-los como preguiçosos dispersos irresponsáveis e vamos ver eles como pessoas que são mais ligadas a propósito né o trabalho não é mais aquela coisa de ah o trabalho é minha vida né eu não tenho um projeto de carreira eu tenho projetos o meu projeto agora é esse curto prazo aí daqui a pouco eu mudo pra outro projeto claro que isso também traz algumas dificuldades né traz uma dificuldade eles não guardam dinheiro por exemplo e por outro lado também não são ligados a ter então por que que eles não saem de casa né na minha geração a primeira coisa que eu quis fazer quando eu cheguei a 19 anos 20 anos que eu comecei a ter um dinheirinho eu queria sair de casa tanto é que casei logo pra sair de casa sabe qual é ah vamos juntar aqui casar e vamos sair de casa logo porque a gente vai ter a nossa casinha a geração de hoje não quer sair pra quê 32 anos pra que que eu vou sair de casa pra ter que pagar um aluguel dividir um lugar dividir a comida dividir a internet dividir se eu moro na casa dos meus pais eu tenho tudo guardo meu dinheiro pra fazer uma viagem pra Portugal essa é a diferença de pensar então com esse e a última grande diferença é o acesso da informação eu pra fazer uma pesquisa quando eu tava no segundo grau eu tinha que ir pra uma biblioteca eles putz o que que você não sabe chefe ah eu não sei como pera que eu vou ver aqui no google em 10 minutos ele te explica tudo então e aí por outro lado isso faz com que eles sejam um pouco superficiais né porque a informação tá muito fácil eles veem um pouquinho e já achem que sabem tudo e aí fica um pouquinho arrogante enfim eles tem como a nossa geração dificuldades e como a nossa geração qualidade vamos olhar pra eles com carinho olhar com bastante qualidade e aí só pra encerrar a história do bullying e quando eu comentei a história do bullying a minha fala estava cheia de crenças geracionais mas o que eu quis comentar com aquilo é que pelo fato dos pais da minha geração dos baby boomers ter sido e da geração X também um pouco serem sido tão protetores com essa geração quando eles enfrentam uma situação adversa na escola como eu enfrentava na minha geração a diferença é que a minha mãe dizia eu não quero que você volte pra casa chorando você não vai apanhar aqui quando entrar e a geração e a geração minha dizia o que aconteceu na escola você me conta que isso não está certo de forma nenhuma eu estou falando que está certo o bullying é óbvio é óbvio que não é bom mas a forma como a minha geração tratou isso é diferente da forma com que a nova geração está tratando e isso faz com que eles fiquem um pouco mais frágeis e mais suscetíveis às dores que o bullying pode causar do que na minha geração que algumas pessoas conseguiam lidar com isso por conta da criação que teve entendeu é só isso eu estive conversando com um cliente meu que sofreu muito bullying e ele estava comentando comigo mas Bernardo você está super certo eu só ficava chorando todo mundo me chamava de gordo e eu achava que aquilo era injusto porque eu tinha que ser feliz e eu não podia ser feliz meus pais diziam que eu tinha que ser muito feliz e que se eu fizesse alguma coisa comigo pra eu voltar pra casa que eles iam fazer queixa então só que aí Bernardo pra me proteger o que eu fiz eu comecei a ficar violento também e eu comecei a fazer bullying também é uma coisa que se perpetua que está muito errada e eu sempre digo pais algumas recomendações uma cuidem dos seus filhos deem tempo pra eles porque nós estamos ficando iguais a eles quando nós chegamos do trabalho nós estamos cansados e nós só queremos o conforto de ficar na frente de uma tela beleza então larguem os seus celulares e chamem os seus filhos pra jogar jogos de tabuleiro arrumem o dia sem celular ou o dia sem tecnologia e outra coisa quando a gente fala de tecnologia é pra gente porque pra eles não é tecnologia não tecnologia é só aquilo que existe depois que você nasceu pra eles aquilo é normal tem que arrumar eu estou implantando aqui na GH e com outros clientes o dia sem celular é pra você ficar no ósseo eles precisam ter contato com tédio na minha geração quantas vezes eu não tenho o que fazer eu ficava procurando o que arrumar o que fazer eles não ficou com tédio já tem o computador já tem o smartphone ali e eles precisam do tédio pra serem criativos pra procurarem coisas novas mas o pai tem que estar junto o pai também tem que estar sem o celular o pai tem que pegar o filho e ir pra rua e aquilo que eu falo sempre aqui também bora pra rua vocês tem que se relacionar vocês tem que conhecer gente ah mas ô uncle pra que que eu vou sair de casa pra falar com os meus amigos se eu consigo conversar com eles pelas redes aí eu falo o que pra ele pra que que eu vou pegar um Uber sair daqui gastar dinheiro num restaurante gastar dinheiro não sei o que não sei o que pra ficar meia hora conversando com os meus amigos se a gente bota o fone aqui faz um discórdio conversa seis pessoas porra Bernardo a resposta pra isso não é senão você não vai transar com ninguém nunca não porque porque porra a gente quer fazer uma fala descarregadas de preconceitos mas ela vem com algumas percepções porque toda vez que a gente fala faz uma generalização evidentemente ela vem com percepções então vão eu sei que você quer tocar o negócio mas eu vou te voltar um pouquinho pra gente pra gente continuar um pouquinho nesse assunto quer dizer percebe-se uma nova geração que tá subindo que tá chegando que o seguinte eles são que tem qualidades e defeitos e aí você coloca um negócio que eu acho espetacular pela primeira vez uma geração vira pra geração de cima anterior nós os pré-internet quer dizer eu sou de 76 eu fui ter internet eu fui ter contato com a internet eu não era só maior maior de idade não era maior de idade dirigia já tinha feito intercâmbio e trocando fax com a minha família então o seguinte tem uma questão de relações interpessoais que elas estão ficando extremamente superficiais assim como muitas vezes a informação que ela não é colhida de um livro ela é colhida do Google então o menino ao mesmo tempo a relação tá mais superficial mas ele diferencia mais do que a nova geração o que é fake news do que é news real porque ele já é do tempo do fake news enquanto a nossa geração muitas vezes tá ali passando fake news na Torapros Grupo que é uma coisa que o menino já olha e já fala assim poxa deixa eu ver qual que é a fonte dessa informação tem questões o seguinte qualidades e defeitos que vem dessa geração e aí você chega num negócio que é numa questão que é o vício em tela o vício em tela ele definitivamente ele não tá nessa geração quer dizer eu se deixar hoje sentarem 10 caras da minha idade numa mesa se deixar solto tá sujeito a 4 caras se perderem ali no celular a noite inteira se ninguém controlar e falar ô turma vão botar o celular aqui no canto e quem pegar primeiro vai ter que pagar a conta de todo mundo essa digitalização do mundo ela tá contaminando todo mundo ela não contaminou só esses meninos eles não vão eles não vão saber lidar com isso melhor não a longo prazo só o futuro vai dizer eu não consigo te responder essa pergunta ainda eu acho que isso tudo é muito novo né eu acho que eu não consigo responder nem se a minha geração baby boomer vai conseguir se adaptar a isso você é da geração X que é um pouquinho como eu sou de borda eu tenho muito de baby boomer e eu tenho muito da sua geração eu diria mais da sua geração X por conta do meu contato com a tecnologia desde sempre né mas eu não sei te responder cara e mais uma vez o que eu sei é que o problema não é a tecnologia e a gente não tem escape a coisa vai ficar muito pior e muito rápido eu diria pra você que daqui a 10 anos não vai ter mais celular a gente vai pensar e vai ter uma telinha que vai aparecer na nossa frente e a gente vai falar um idioma e o outro vai entender já de outro cara é bizarro o que está acontecendo com a tecnologia e vai vir muito rápido então a gente tem que aceitar essa tecnologia e entender aí eu estimulo demais o estudo de como funciona o nosso cérebro estudar a neurociência tem muito material por aí muita gente boa falando disso entender como o nosso cérebro igualzinho há 50 mil anos atrás está se adaptando a isso é muito difícil pra ele porque o nosso cérebro não está adaptado a tanta informação nosso cérebro está pra passar vana e aí você fica louco o nível de ansiedade que é o mal dizem que é o mal do século a ansiedade e a depressão é enorme porque é muita informação então o que a gente tem que fazer é peraí quem domina as coisas Kant fala muito é o desejo versus a vontade é o desejo do meu corpo que me pede alguma coisa ou é minha vontade soberana de livre-arbítrio e dizer não de perceber o que está acontecendo e falar não cara eu vou te dizer pra você uma das melhores coisas que eu fiz foi esse dia sem celular é bizarro como é meu dia é outro dia eu simplesmente desligo o celular eu escolho um dia na semana e desligo não tem whatsapp não tem rede social ninguém pode me ligar se alguém me ligar não vai falar comigo e aí o mundo vai e o mundo não para não no dia seguinte o mundo está lá igualzinho sim e aí o que eu ganhei eu ganhei um tempo para pensar no mundo eu ganhei um tempo de tédio nossa aí vem aquela vontade você fica entediado o que você quer fazer ou ligar a televisão e quando eu digo sem celular é sem celular sem Netflix sem tudo é sem tela é sem tela no máximo no máximo um jornal à noite sabe uma televisãozinha ali enquanto janta e aí vê o jornal coisa e tal para não ficar tão alienado mas o dia inteiro eu fico com a minha mulher com os meus cachorros vou ali tomo um banho de piscina vou ler um livro e aí até ler eu evito porque de alguma forma eu me infurno na leitura eu pessoalmente e aí esqueço o mundo também então a minha ideia é estar no mundo naquele dia e aí o mundo meio que se afasta de mim é bizarro isso porque o mundo está dentro do celular não está mais na vida então como é que eu falo com as pessoas e aí fica uma luta mental que esse exercício é muito importante por isso que eu falo para os pais chega em casa e fala hoje é a noite sem celular e sem televisão e sem nada mas pai o que a gente vai fazer o que você quer fazer vamos construir uma casinha de papelão vamos fazer jogar jogo da velha jogar jogo da velha aí eles se entendiam mas é bom eles precisam ter tédio a gente tem que entender que a vida tem tédio porque senão fica nessa frustração toda entendeu sempre mais 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 que é o que chama de problema de primeiro mundo que é o cara que fica puto porque entra no avião e o wi-fi não está funcionando no primeiro mundo exatamente então outro dia eu tive uma pesquisa eu posso estar falando uma bobagem em termos de número mas 80% dos entrevistados da geração Y achavam mais importante ter wi-fi do que ter um trabalho fixo eu entendo eu consigo ver isso fácilmente entendeu enfim eles estão certo errado não sei responder eu só sei que nós que somos de outras gerações temos que ficar atentos à modernidade entender o que está acontecendo nesse mundo líquido ler aprender os pais muito a geração Z que vem agora é puto pior imagina o cara já nasce no WhatsApp sim entendeu e aí o que eu vejo eu vou num restaurante domingo o que eu vejo vejo um pai a criança começa a sentar na mesa e se entende é que é a primeira coisa que o pai faz tela tela pro filho vê aqui a galinha não sei o que pintadinha exatamente e mete no tablet pro moleque entendeu e aí você vai falar ah mas isso é só os pais que tem dinheiro não é verdade você vai no Bobs qualquer um tá lá o cara classe média baixa com seu filho ele também tem o celularzinho dele ele também dá o filhozinho dele sim e aí o moleque que tá lá na Rocinha que não tem smartphone o que ele faz ele quer ter vai ter e vai ter por bem ou por mal ele vai ter não e vai ter porque hoje é absolutamente viável quer dizer ele vai ter um iPhone 3 mas ele vai ter o Galaxy 1 mas ele vai conseguir enfim não tem receita pra mim a única coisa que eu tenho convicção é que nós temos que buscar momentos sem esse acesso às telas beleza a relação parental e respeito às crianças levar pra rua levar pra um museu levar pra um parque levar pra jogar bola mas tudo isso o pai tem que tá não é só mandar eles não querem mais que mandem não adianta mandar você tem que engajar eles então como de novo a Béa falou a Béa Carvalho falou perfeito isso não adianta isso que dava quando eu tava no mundo corporativo eu ficava louco velho porque eu chegava o dia que aconteça eu ficava ô irmão faz essa planilha o cara pra quê eu falei caralho velho pra quê eu tenho que ficar respondendo velho eu 55 anos aqui rede dessa porra o estagiário fica me perguntando pra quê mano e aí você tem que parar e falar calma ele é de outra geração ele tem outra visão de mundo o trabalho pra ele é igual a vida é vida junto com o trabalho então se eu tenho o direito de ligar pra casa dele sábado à tarde perguntar qual o status do projeto ele tem o direito de segunda-feira às 10 da manhã tá no facebook então porra se a vida dele eles misturam isso tudo que eu acho um tesão e aí por isso que eles tem que ver sentido em tudo quando eles vão fazer um trabalho que não pode ser vida ele fala não, não quero isso aqui não eu quero ir pra outro quero ir pra outro eu quero experimentar eu quero achar meu lugar no mundo e aí como eles querem isso muito rápido ficam frustrados enfim é isso eu acho você falou cara e aí ele tem que estudar neurociência ele não tem que ler Dostoyevsky e entender Platão também quer dizer entender a base da filosofia ocidental que a Camille Paglia que é uma filósofa que eu adoro ela fala o seguinte cara que tá vindo de uma geração e nessa eu me incluo que é o seguinte é uma galera que tá entrando querendo saber o que é cultura ocidental e não entende por exemplo de religião e a base da cultura ocidental é a religião quer dizer eu sou uma pessoa absolutamente ignorante em religião então realmente fica difícil entender a nossa cultura como um todo sem ter lido Dostoyevsky sem ouvir Platão sem ouvir ver ler Shakespeare é difícil entender porque às vezes a riqueza da cultura tá nesses personagens né qual o nome dela você falou Camille Paglia é uma americana é uma feminista da primeira geração que ela brigava pela igualdade briga pela igualdade ela tá dando aula até hoje nas universidades americanas e fica aí essa dica professora de artes ela é fantástica então mas eu vou te fazer uma pergunta né você falou aí ah pô ele tem que ler Platão tem que ouve o vídeo porra é então aí eu vou te perguntar quando eu tava lá eu tô tentando ser justo né eu com 18 anos isso foi em 1980 nós tínhamos acabado de sair ali a começar o processo de anistia geral ampla e restrita eu tava lendo o Capital eu tava lendo o Dostoiévski né mas os meus pais estavam dizendo para com essa porra para com isso e se meter em política você vai se meter nessa bosta vai ganhar borrachada e para com isso você vai ser morto você vai sumir o doicode vai te levar e eu falei mas para isso não continua sendo crença geracional por que eles tem que ler Dostoiévski mano será que precisa ler Dostoiévski eu não sei te responder eu de verdade não sei te responder o que eu sei te responder é que sim na minha vida na minha experiência a filosofia foi uma coisa fantástica mas eu vou te dizer eu só beijei e fui lá beber na filosofia depois dos 40 anos e tudo começou num livro de um cara chamado Eduardo Gianetti que é um ele é um economista é um cara muito bom que escreveu um livro que é outro livro que eu recomendo que esse livro foi o start de mudança da minha vida chama Auto Engano Eduardo Gianetti ele inclusive abriu os direitos desse livro então você pode baixar o pdf sem medo e assim eu não sei te responder seria bom? acho que sim acho que a filosofia abre muito a cabeça gera muitas perguntas mas eles estão estudando isso na USP eles estão estudando isso lá na PUC eles tem aula disso só que a dificuldade que eu acho não é nem a filosofia em si a dificuldade é ler 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 eu brigo muito com essa coisa da leitura pra todo mundo e pra qualquer geração porque eu pego os meus pais também são preguiçosos passou dos 70 anos parece que o mundo acabou eles não querem fazer mais nada então eu falo tem que ler cria conexão neural treina o foco treina estar naquele lugar ali treina paciência porque não dá pra adiantar o livro e ler lá na frente o finalzinho senão você não vai entender porque não tá resumido então eu gosto muito de focar no ler se é filosofia eu não sei eu não sei te responder pra mim foi muito bom e eu acho que pra qualquer um pode ser muito bom mas isso é acho né porque vai que eles estão estudando robótica eles estão estudando como big data são coisas que são muito mais relevantes pro momento deles né então eu eu não sei essa resposta eu gostaria que eles lessem ler esse livro físico pegar o livro ali sentar e ler porque ler dá N outras coisas abre a cabeça e não vai ler só Harry Potter né não vai ler só aquela leitura easy né vai ler um troço com mais profundidade uma coisa que agregue conhecimento bacana Bernardo mais uma última pra gente sair do assunto geração porque pra gente poder voltar pra pra pauta que tem muita coisa pra tratar apesar de que hoje nós estamos com o tempo bem livre a questão do direito de ser feliz quer dizer a gente cresceu numa geração e aí nós também que se falou pra caramba o seguinte você tem que ser feliz é seu direito é seu direito é seu direito e eu acho que é mais dever né quer dizer ser feliz é foda o mundo é difícil pra caramba quanto mais a gente conhece filosofia mais difícil é a gente engolir a merda toda e ao mesmo tempo mais fácil é você virar e falar cara a vida é isso aí mesmo então o que me resta é ser feliz com todos os problemas mas a impressão que eu tive é que o direito de ser feliz ele é um discurso que ele vem na nossa geração ele já ele começa mas agora é cada vez maior esse direito de proteção de estar protegido o tempo inteiro de ser necessidade de ser feliz o tempo inteiro esse exibicionismo todo como lidar com as turmas que você trabalha que são que são geralmente mais jovens eu é aquilo que a gente já falou né muito da responsabilidade disso é da geração baby boomer que não queria que os filhos sofressem as dificuldades que eles sofreram a geração X que veio logo após só corrobora isso não é isso mesmo procure aquela frase encontre aquilo que você ama faça com amor que o o sucesso vem a galói vem a reboque e a gente errou a gente ensinou isso a eles esse erro ele não está na fala de que a felicidade é um direito eu acho sim que você tem o direito de buscar a sua felicidade mas não entender o que é ser feliz né se passou muito para essa geração que ser feliz é conquistar grandes objetivos é ter sucesso é realizar aquilo que você planejou e desejou o meu aprendizado com relação a felicidade é que não é bem assim você tem que estar feliz de uma forma bem filosófica falando né com aquela ideia de que estar feliz basta estar vivo a benção de viver já é a felicidade e como essa geração passou por por um momento muito de abundância né então essa geração apesar ali daquela crise dos anos 87 tipo 89 com o real não sei o que depois disso o mundo começou uma fase de muita abundância e ele quem é que eles tem de exemplo né de sucesso o exemplo dele de sucesso é o o Zuckerberg que com 26 anos já era trilionário puxando para um brasileiro o Tales que é um jogador de pôquer até ele gosta muito de jogar pôquer o criador lá do Easy Tax com 23 anos ele tinha criado o Easy Tax então na cabeça desses caras é felicidade está em realizar um projeto e esse projeto gerar recursos para eu poder viajar eles não estão nem muito preocupados em ter coisas sabe eles estão querendo consumir conhecimento consumir viagem experiência né só que como a gente sabe essa é uma jornada então eles não conseguem entender que tem que estar feliz na jornada né e é disso quando eu saio do mundo corporativo esse recado fica muito mais fácil quando eu falo com os gamers ou com os profissionais do pôquer eles tem que estar felizes em poder estar jogando pôquer tem que estar feliz para cacete de estar no time da série A do CBLOL que é o campeonato brasileiro de League of Legends né só o fato já chegou ali puta merda já tem que ser feliz tem que ser feliz dele estar podendo fazer o que ele escolheu fazer porque a grande maioria não pode fazer isso e como eles acham que poderiam que eles mereciam isso eles se frustram então essa frustração é que a grande dor deles que gera essa ansiedade e essa depressão né então o discurso tinha que ser um pouco ajustado para eles vocês têm o direito de buscar ser feliz todo dia mas tem que buscar isso né vocês têm o direito da busca e não o direito da realização disso porque o direito da realização vai depender do mundo e o mundo está cobrando a vida não é fácil mano e eu sempre digo para eles vocês acham que a vida é fácil então tá então imagina o cara que nasceu em 1935 o cara só passou por duas guerras na Europa nasceu lá na Polônia em 1930 ele passou pela primeira guerra mundial passou pela segunda guerra mundial veio o país dele ser invadido duas vezes cara tu acha que isso é vida fácil e você está querendo uma vida fácil você está jogando LOL e está reclamando que está estressado então essa conversa mas tem que ser uma conversa honesta com ele sabe e sem preconceitos você não pode ter o preconceito porque ele não ele não teve a sua vida então bonitão sim você tem o direito de buscar a sua felicidade todo dia e como é que é buscar essa felicidade todo dia buscando fazer aquilo que você tem paixão por fazer beleza mas você está disposto a não ter dinheiro você está disposto a investir cinco anos e descobrir pegar lá com 18 anos e começar a jogar pôquer com 18 anos e descobrir com 24 que não deu bom que você não virou um profissional você está disposto a essa frustração e aí já começar a falar numa preparação de carreira com plano B você já acabou a sua faculdade você acabou o segundo grau o que se der ruim porque é pirâmide essa porra é esporte de alta performance vai começar um milhão só cem vão chegar então eles têm que estar preparados para essa frustração e a mesma coisa do cara que entra lá no mundo corporativo achando que em dois anos ele vai ser diretor pode ser que você seja pode pode dar muito bom como deu muito bom para o Zuckerberg para a Gisele Bitt para o Snowden mas para o Snowden nem deu tão bom assim mas enfim entendeu é aquela coisa do todo dia você está disposto a entregar tudo cem por cento hoje para ter chance de chegar lá estou então sabendo que pode dar ruim dá mas não vai dar ruim mas pode dar mano então entrega tudo agora mas Bernardo é um preço filho da puta né cara porque como disse eu sempre perdoe meu francês quer dizer é mais ou menos a vida que a gente que na nossa geração a única analogia que tinha era o jogador de futebol que entrava um mil que abria a mão do estudo abria a mão de tudo abria a mão de toda uma base de cultura e conhecimento para tentar jogar futebol e se não desse certo quer dizer não tinha ali muito plano B um jogador de alta performance de pôquer um jogador de alta performance de LOL de counter striker é dá tempo dele desenvolver esses planos B quer dizer onde que está o escape dele na hora que o na hora que o primeiro plano foi pro caramba pro saco né eu vou só te fazer uma pergunta olha isso que você está falando é uma das crenças geracionais que a gente tem que acabar com ela eu vou te fazer uma pergunta quanto tempo de vida você acha que vai ter um cara que hoje está com 22 anos ele vai viver até que idade vai viver até 80 anos ali no mínimo no mínimo eu diria eu já chuto 100 o meu 80 esses 80 é a minha geração X eu vou viver certamente até 80 anos no mínimo e vou buscar os 100 eles já estão buscando eles já estão nos 100 imagina o que que a medicina vai evoluir nos próximos 10 anos sim eu diria que daqui a pouco a gente estava falando do câncer o câncer agora não é pra ficar com esse medo todo não tem muita cura aí completamente diferente da geração dos anos 80 falava câncer está morto então a primeira coisa é isso os caras vão viver 100 anos e a segunda coisa eu com 50 anos fiz uma mudança radical de carreira por que um garoto com 25 não vai fazer é óbvio que dá tempo agora o que eu digo é não perde tempo dos 18 aos 25 não é pra ficar brincando de jogador de pôquer profissional não é pra brincar de jogador de gamer profissional você quer ser profissional então abraça os ônus e bônus e ah mas pô isso não é esporte mano tô pouco me ferrando se é considerado se não é mas o teu comportamento tem que ser igual o comportamento do cara que tá lá na natação brigando pra jogar o mundial é igualzinho e aí não tem escape ô Calil não tem escape existe e existe o que eu chamo de reducionismo no mundo desses caras o cara reduz o mundo dele aquilo porque se ele não fizer isso ele não vai chegar e aí fica essa minha é muito bizarro o que passa na minha cabeça quando eu olho pra esses moleques né então eu tô olhando eu tô sentado na frente de um talento de 18 anos de League of Legends o moleque é mágico joga muito beleza e ele só tem segundo grau qual é a minha preocupação com ele por exemplo eu chego pra ele e falo filho entra pra uma faculdade aí ele me diz Ankle se eu entrar pra uma faculdade agora eu vou gastar do meu dia de 9 às 20 que eu treino eu vou ter que tirar 4, 5 horas e aí eu não vou chegar sim porque tem outro lá que tá pouco se ferrando pra faculdade e tá treinando às 14 horas que eu treino também então eu preciso agora beleza entendido até onde você qual é o seu plano qual é o seu plano pro próximo ano qual é o seu plano pra 3 anos no máximo qual é o seu plano pros 6 meses como é que a gente renova esse plano porque se você faz um plano de carreira quando você vê que não tá chegando você não precisa esperar chegar aos 25 pra você perceber que você não vai ser um jogador de pôquer profissional se você entrou fez 18 anos entrou pra um acaritinho por exemplo dois anos você já sabe mano se deu bom ou deu ruim se você tem jeito praquilo e principalmente se você está disposto a abrir mão de uma porrada de coisa pra ter a vida de jogador de pôquer porque a grande o grande problema são as ilusões de estilo Zuckerberg porque quando o cara pensa eu vou ser jogador de pôquer ele pensa em quem ele pensa naquele cara que joga o Averes Bain de 50 dólares e tem uma carreira de acorda de manhã que a gente chama de o operário do pôquer né que ele acorda de manhã faz o exercício faz o trabalho mental senta ali joga 20, 25 torneios por dia com o operário mesmo com ele o cara que vai trabalhar em qualquer atividade e pra chegar no final do mês e ter uma média ano de ganhar 250 mil reais ano de lucratividade tô dando um exemplo assim bem ah não ele não pensa nesse cara que tá tendo uma carreira que tá pagando as suas contas não ele pensa no Acari ele pensa no Fedor ele pensa no João Simão ele pensa no Rafa Moraes quer ter aquela vida de viajar o mundo jogando o pôquer nos maiores torneios então é aquilo que o cara olha mas esquece que também no futebol tem um cara que tá ganhando 12 mil reais pra jogar reserva da Ponte Preta sim e aquilo também é uma carreira então a falta de olhar pra si mesmo né do autoconhecimento de um planejamento de uma visão de missão de visão de futuro trazer essa coisa porra ah não então se eu chegar com 23 anos e não tiver batendo o ABI de 50 dólares de MTT fudeu não vou ser se eu não bater aqui como é que eu vou ser a Cari não vou ser aí quita mano aí tá com 23 vai pra faculdade vai arrumar um trabalho vai fazer outra coisa que dá tempo demais que dá tempo o problema é que o cara chega ali nos 27 faz o caminho contrário né ele tá lá no meio da faculdade de engenharia não tá aguentando mais aquilo porque aquilo não tem nada a ver com os propósitos de vida dele com o que ele pensa da vida e fica só pensando caralho eu vou sair daqui vou pra onde vou trabalhar aonde não tem trabalho essa geração puta tá com hoje em dia 25% de desempregados porque não tem emprego e aí é por isso que eles são econômicos também por isso que eles preferem ficar em casa vendo Netflix do que ao cinema ele não tem dinheiro por isso que ele não sai de casa entendeu ele pegou uma rebordosa aí do final dos anos 80 da crise mundial que foi tão pegada e tão pesada quanto a da bolsa de 29 que opa pera aí não dá easy né então muito cuidado né e outra coisa eu sempre digo pra eles você escolheu então como eu trabalho só com profissional ele já chegou quando eu digo o que é profissional o profissional do pôquer é o cara que paga as contas dele com o pôquer claro ele pode ter até uma segunda atividade ali ele ser um empresário tem lá as coisas dele que ficam rodando em background mas o foco dele é isso acordar grindar não é ficar só vou jogar só live entendeu às vezes é no caso do live tem alguns que são tem alguns operários grinders que são do live vai lá pro H2 e fica jogando o cash game de Omar ali que nem um doido entendeu mas o cara é profissional disso ele tira o dinheiro dali né enfim então tem que tomar cuidado quem você quer ser e olhar pra realidade da atividade que você tá fazendo entendeu e saber que tem que mirar grande óbvio tem que mirar fedor beleza tem que mirar WSOP mas olhar pra ver a sua realidade sempre Bernardo com relação a preocupação dessa turma e cai muito na pergunta anterior é evidente mas é inevitável fazer quer dizer a gente tá num mundo que se discute no exterior o salário básico universal porque milhares de carreiras no mundo vão acabar quer dizer o caixa de supermercado vai acabar a pessoa que fica no pedágio vai acabar o motorista vai acabar porque o carro e o caminhão vão ser autodirigíveis e começa-se a discutir salário básico universal em todas as profissões você trabalha com profissões que são uma realidade que podem acontecer até antes porque quer dizer o LOL hoje é uma grande explosão o CS é uma grande explosão o pôquer tá aí há muito tempo mas até quando vai durar então é é você coloca em reunião em em pauta com os seus jogadores o fato de o pôquer hoje tá aqui amanhã ele pode não tá a mesma coisa pro CS pro LOL eu diria que é mais pro CS pro LOL do que pro pôquer eu não acredito eu acho que o pôquer é uma atividade que move tantas paixões e ele é um jogo tão né que permite esse componente de sorte que tem no pôquer atrai muito entendeu atrai atrai a mim que sou um cara que pô vou lá e posso chegar a ganhar um milhões entendeu vai que bate meus ases todos lá na hora que tem que bater então eu acho que o pôquer é um pouco afastado disso eu só penso no pôquer com as ameaças de legalização sabe eu acho que o maior risco é ou bloquear tudo ou legalizar de uma forma que inviabilize o jogo pro profissional eu acho que é mais por aí eu acho que o o pôquer não tem escape o pôquer não acaba mano esse joguinho é muito é muito ele pode mudar um pouco mudar o jeito mudar a forma mas eu acho que ele já pegou no mundo e não tem escape agora quando você fala de outros jogos por exemplo se comenta muito que o LOL tá em decadência o League of Legends já chegou no topo e agora as novas gerações não querem jogar League of Legends porque é um jogo mais longo e não tem pra jogar mobile você só joga em PC é um jogo que demora 40, 45 minutos uma partida e aí a galera tá indo pro Fortnite tá indo lá pro PUBG que são partidas mais rápidas enfim mas isso passa da mesma forma que eu tava falando se não dá bom é sempre pensar que você precisa ter uma carta na manga e já pensar nisso e escolher a hora certa de guivar se você ver que não tá indo pro caminho certo né é a capacidade de você olhar e ser realista e como muitas vezes isso é muito difícil e aí você tem que buscar a opinião dos outros procurar um coach do jogo ou um de carreira um mentor de carreira e pra que ele possa te ajudar nessa porque as vezes você fica muito inserido naquilo eu vou te dar um exemplo um exemplo no tênis por exemplo né quantos pais chegam pro filho e pegam o moleque lá com 7 6, 7 e aí um já começa a botar a raquete na mão ah meu filho tem jeito e o moleque vai jogando vai jogando e ele vai enfiando dinheiro ali pô é técnico é raquete é bola e vai treinando vai treinando vai treinando o moleque já não vai começa a não ir à escola e não vai direito a escola começa a ter um segundo já é um segundo momento aí o moleque chega ali com 14 começa a disputar os campeonatos brasileiros e vai e não sei o que aí o moleque tá lá com 17 anos tá lá no 500 do ranking no Brasil e o cara tá insistindo que ele vai ser profissional daquilo pode até dar ainda mas não começa a dar uma cara de que não vai chegar sim e como e aí o problema é insistir nisso né essa insistência de quando começa a dar a cara de que não vai chegar ser honesto e aí é muito difícil né você olhar praquilo que você ama e falar é cara eu não vou ser Federer eu não vou ser Guga e não sendo Guga no Brasil o máximo que eu vou ser é um bom jogador e qual é a carreira que eu tenho ali puta mas eu posso ser técnico eu posso trabalhar na indústria do tênis de alguma forma eu amo tanto foi mais ou menos o que aconteceu comigo com o pôquer eu olhar me apaixonar pelo pôquer e ver que eu não ia ser um jogador de pôquer mas eu quero estar aqui nesse lugar aonde eu posso puta vou ser dealer não dá pra mim não vou aguentar eu vou ser diretor de torneio não já tem muito nego bom pra caramba o que que tá faltando aqui quais são as minhas competências como é que eu posso atuar nessa indústria a mesma coisa pode acontecer no tênis mas a grande sabedoria é autoanálise olhar pra você de verdade e ser capaz de falar assim caralho eu dou pra essa porra então se eu dou eu vou dar a vida vou me entregar aqui é 100% vou parar a faculdade é vou ser o bacon exatamente vou cair dentro entendeu e isso aí depende de esporte pra esporte pra você ver a hora que deu bom que não deu agora Bernardo perfeitamente perfeitamente agora o grupo de skills que você ensina a um jogador de pôquer de CS de LOL de qualquer game ele é diferente do grupo de skills que são ensinados por um menino que tá tentando jogar futebol quer dizer o que um jovem aprende jogando futebol não é de forma nenhuma aplicável no mundo corporativo ou quase nada é aplicável no mundo corporativo o que se ensina pra um jogador de pôquer de administração de bankroll foco da meditação da hipnoterapia o jogador de pôquer é o empresário que cuida da empresa dele que é a carreira dele com o dinheiro dele que é o bankroll dele que é o capital do negócio dele e aí nesse aspecto o pôquer é muito diferente ele sai em vantagem demais porque na hora que o cara não não deu bom no pôquer ele pode olhar pro mercado financeiro e falar opa é lá que eu vou é lá que tá o dinheiro eu acho assim quando a gente fala de quais são as habilidades e quais são os conhecimentos eu acho que tem sempre um tangenciamento entre o mundo corporativo o pôquer os gamers e o futebol seja lá qual a atividade então tem coisas que são inerente a todos beleza? a gente falou um pouco disso na outra na outra parte da entrevista mas quando eu olho muito pro pôquer eu acho que o problema é que o pôquer engana a gente às vezes sabe? eu acho que você vai lá você tá jogando aí puta dá dois grandes hits vai jogar um live bota lá 700 mil reais no bolso puta e aí essa grana faz com que você opa peraí eu não vou jogar mais lá o ABI de 20 dólares eu vou jogar agora eu tô com 700 mil reais que eu cravei esse torneio aqui e eu vou jogar então mais caro e aí mano é ladeira abaixo é o que eu acho que falha muito no jogador de pôquer que pera muito o ego lá que vai aquela coisa de eu ser mais do que eu sou não que você não possa chegar até lá mas você olhar mesmo e fala e é muito diferente você tem sempre quando a gente tá falando de profissional e do amador ou do do meio a meio o cara que ali é semi semi profissional não gosto muito ou o cara é ou não é então não gosto muito dessa coisa de semi profissional pra mim semi profissional é assim ah não eu tenho muito dinheiro então eu posso jogar caro se der ruim que se foda mas aí você tem que estar com a mentalidade de semi profissional de saber que se der ruim que se foda dá risada aí eu vejo o que é semi profissional pega a mão e já tá puto o cara tá puto por que velho tu tá jogando essa porra pra se divertir ou tá jogando profissionalmente e aí por que se você tá jogando como um amador não é pra ficar puto porque porra você não pode ficar puto pra fazer uma coisa que você gosta você que escolheu tá aí e se você é profissional também não pode ficar puto porque você tem entendido o jogo então não pode ficar puto e como é que a tua pergunta explicitamente é se existe uma diferença é uma afirmação de que existe uma diferença e que quando você ensina um jogador de pôquer muitas vezes o que ele aprende vai ser aplicável em outras áreas que não o pôquer é o contrário por exemplo de um atleta seco atleta ou jogador de tênis tá bom então vamos fazer o seguinte me dá uma habilidade do pôquer o que você acha controle de bankroll por exemplo tá bom ok controle de bankroll o cara do tênis também tem que fazer isso por que ele tem que fazer isso porque senão ele vai começar a comprar raquete mais cara ele vai querer estudar com o cara que é o professor que dá aula no clube no Pinheiros em vez de estudar com o cara que dá aula na escolinha do bairro e se ele não tomar cuidado esse dinheiro que provavelmente nem vem dele provavelmente vem de uma situação de paz só que vai embora pelo ralo porque aqui que adianta ele ter a melhor raquete se ele ainda não sabe bater um saque então ele não era melhor ele cuidar de uma forma diferente desse bankroll que tá fazendo a carreira dele a mesma coisa vai lá pro jogador do pôquer como é que o jogador do pôquer começa imagina qual é na minha cabeça a melhor carreira pra um jogador de pôquer é o cara ali com 19 18, 19 anos entrar pra um time primeiro já jogava antes de 18 anos né porque já tinha conhecimento já sabia jogava playmoney escondido ali aí com 18 anos pôde abrir a sua conta no na PokerStars e pôde jogar live e aí teve uma pequena experiência sozinho gostou daquilo e qual o próximo passo é entrar pra um time entrou pra um time primeira coisa tem que ter um bankroll pra aguentar um ano sem ganhar dinheiro não quando ele entra pro time teoricamente porque o time tem o backup não, então mas olha só o que que acontece o cara o cara por exemplo tem vários casos assim o cara tá fazendo faculdade quer entrar pro time o cara tem um trabalho e quer entrar pra um time sim é inviável se o cara trabalha se ele estuda beleza não vai dar porque ele vai ter que jogar 10 horas por dia e ainda vai ter que estudar mais umas 4, 5 então como é que ele vai estudar e trabalhar aí ele já saiu de casa e tá morando com a namorada e aí ele fala carai, mas eu tenho que pagar o aluguel não sei o que mas aí eu tô num time de pouco então ele começa a se preocupar e não fazer o que precisa fazer ele precisa quando ele chega ali nas retinhas finais ele começa a se preocupar com o valor do prêmio e no primeiro ano que ele tá num time ele não pode se preocupar com o dinheiro ele tem que fazer assim não eu tenho aqui um bolsão que eu vou eu tenho dinheiro suficiente pra não precisar de um real do pôquer um centavo um centavo porque senão não vai dar bom ele tem que ver o time do pôquer como se ele estivesse fazendo uma faculdade que alguém paga pra ele e que ainda por cima se der muito bom ele ainda pode tirar um dinheiro qual é a profissão que você vai aprender que nego ainda vai te pagar pra você aprender então o que eu diria dois anos jogando pra um time pra aí depois quando passar esses dois anos ele vai falar e vai falar assim opa deu bom deu bom porque eu tô matando o ABI de 30 dólares e se eu mato o ABI de 30 dólares e volume pra cacete eu vou conseguir tirar uma receita anual pra poder lidar com as downsizes porque vai ter momento que ele vai ficar um mês dois meses sem ganhar nada e vai ter mês que ele vai ganhar bastante então tem que olhar anualizado esse troço olhar pro longo eu vou ganhar uma grana suficiente pra eu me manter e aí agora eu posso ser profissional de poucas de ABI 20 e eu vou jogar até mais um ano até ABI tal se não der bom eu paro porque eu não vou conseguir viver disso porque a minha expectativa é ganhar 20 mil dólares mês e puta se eu não subir de ABI eu não vou chegar aí se eu não estiver matando naquele ABI pra que eu vou subir pra nego me destruir lá então é essa e a mesma coisa que acontece na natação é sempre essa autoanálise qual é o primeiro objetivo? dois anos dois anos pra quê? pra eu conseguir jogar e me sustentar ganhando mil dólares mês porra mil dólares mês dá? mil dólares quatro mil reais pô dá eu moro com os meus pais vou ficar aqui até os 27 anos então tá suave e ficar e fazer um plano mas o cara vem não ele entra pro time e aí acha que no primeiro ano ele já vai jogar o WSOP que ele vai ser o fenômeno que em um ano ele vai e aí chega no terceiro mês ele tá lá ah, tô jogando ABI de dois três dólares como é que tá meu bakehold? 600 dólares em três meses caralho como é que eu vou viver disso? ué mas você não tá aí pra viver você tá aí pra aprender pra treinar pra crescer viver daqui a dois três anos só que aí essa geração ela quer imediatismo ela quer um resultado rápido ela não entende que ela vai ter que ruer dois, três anos pra chegar lá puta o Hugo Marcelo hoje que é o diretor do do Acaritinho da parte técnica ele toma conta de tudo lá é meu patrãozinho é só ver a carreira do cara entendeu? puta há três anos atrás final de 2015 mais ou menos ele deu uma balançada falou assim caralho será que aí tá na hora? aí a gente pegou estudou fez um plano onde é que você vai ter que chegar aqui? vai ter que chegar aqui então pô tem tempo? tem mas quanto tempo você pode dedicar aqui? mas três anos faça por quê? porque eu tenho esse dinheiro porque eu tenho isso eu tenho aquilo e vai tá tudo então plano de carreira como é que você vai fazer? qual o próximo passo? pá 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 e deu muito bom velho o moleque tá voando né? você vê N outros nomes vê o Padilha por exemplo também é outro pô tá voando velho mas ele fez um plano perfeito acho que é por aí professor Marcelo Lanzamaia aqui em entrevista de Bernardo Scharck se você gostou dessa primeira parte aguarde pra ver a segunda segunda parte tem temas assim talvez nunca discutidos antes na história do pôquer brasileiro quiçá mundial tá? só vamos Lanzinha apostas esportivas rapidamente vamos dar uma passadinha aqui como é que anda de Betis essa semana semana passada você cometeu você tinha cometido tinha dado uma atolada no Atlético lá pra tentar salvar um Betis acabou azedando o troço azedou Atlético boa empatou Atlético boa foi ruim semana foi ruim Atlético boa Flamengo em casa com o Penharol também era um Betis que confiava bastante que batia hoje nós temos dois jogos muito interessantes quer dizer anteontem tiveram dois jogos muito interessantes gravando sábado programa terça da Superliga super vale a pena dar uma olhada a Superliga tem mantido alguns headcaps interessantes em casa normalmente um 7,5 nesses times de casa tá pagando a casa de 1,8 cada um Superliga de que? Superliga de vôlei feminino e masculino tá valendo a pena fazer uma fezinha senhor abraço pro amigo Alisson Zuin que toca comigo no Reverb All Stars é fisioterapeuta do time do Cruzeiro de voleibol ontem Sala e Cruzeiro ontem não pôde fazer o show com a gente porque tava tava lá concentrado com os jogadores justo professor vamos lá tweets da semana cara tivemos alguns tweets fantásticos aqui no pôquer mundial o primeiro foi do Remco o jornalista do pôquer central o holandês perguntou o seguinte eu aproveito e te faço essa pergunta Lanza quantos anos você voltaria no tempo se você pudesse sabendo o que você sabe hoje de pôquer quantos anos? pra que ano você voltaria sabendo o que você sabe hoje de pôquer você voltaria pra 2009 pra 2002 pra 95 ou pra 87 sabendo o que eu sei hoje de pôquer? exatamente pô em teoria quanto mais melhor né porque o pessoal era cego de tudo mas eu acho que tem um limite de você saber demais e jogar de menos eu voltaria pra 2008 aí tá 2009 mas 2008 foi o BSOP aqui né que eu sei Gabi fizeram FT e se eu soubesse o que eu sei hoje naquela época quando o pôquer já tava explodindo no Brasil a gente teria muito mais acesso aos torneios dava pra puxar um campeão brasileiro ali sem dúvida tranquilo campeão brasileiro o que? dava pra puxar título mundial com o que se sabe hoje de pôquer eu votei em 95 cara depois fiquei pensando falei 95 eu não tinha 21 anos de idade eu não podia entrar no cassino cara eu ia ter a manha toda de pôquer não existia nem pôquer online olha que conta podre velho até nisso uma que não foi tweetada foi o Phil Galfond que fez uma análise a respeito do site dele o Run It Once que ele colocou o seguinte comparado com as minhas expectativas de 0 a 10 sobre o site dele o Run It Once tráfego 7 de 10 high stakes tráfego nota 2 de 10 ele deu reações para o software 7 de 10 reações para o programa de rakeback dele o Splash the Pot 9 em 10 anota qualidade do jogo 7 em 10 e habilidade para manter para conseguir me manter em dia com o trabalho que o site me dá o Phil Galfond colocou 1 em 10 exatamente Daniel Tevez Canteira e Dom Vitor Marques o famoso Vitão chapas a pata deram uma malhada bruta cara agora que eu estou olhando tem uma discussão em espanhol no meu no meu Twitter são os dois falando respeito a torcida do Boca que havia chegado em Curitiba o Tevito escreveu que entendi por que está um mau cheiro aqui em Curitiba chegaram os torcedores do Boca o Vitão respondeu falou assim se horrível sensacional André Acari no dia primeiro de abril tweetou não sou o jogador de pôquer mais bonito e charmoso do Brasil acho que sobrou um não aí né para o primeiro de abril né e o Ariaguiar tweetou o seguinte olha só que curioso no Rock 1 o Stallone trabalha para um agiota né você interrompe a tweetada no meio eu vi ela e aí eu não consegui não lembrar do final e aí eu comecei a interromper olha que curioso olha que curioso Ariaguiar disse olha que curioso no Rock 1 o Stallone trabalha para um agiota né mas é no outro filme que o Stallone cobra isso é muito ruim noite passada o Matt Savage lendário diretor de torneios tweetou estou no no arroba GPI com os perdedores Tony Peters Remco e eu e a Kate Hall tweetou o seguinte quanto mais velha eu fico mais eu vejo que a monogamia é insana estou de acordo ai ai essa semana já tínhamos discussões a respeito desse fato então vamos pular essas discussões exatamente Lanzinha a gente chega na sessão de e-mails rapidamente aqui primeiro instagramaram o programa o Milton Arão o Jefferson Cussolinto e Tom instagramou um campar e me marcou falou nem só de comida vive o homem ele comprando no supermercado fica a citação para o The Coffee Guy no PP Poker para regular a conta o Gui HR Limbano regulou só de ouvir o PokerCast arrumou 7 mil euros não pode ser ruim e aí nós recebemos uma mensagem fantástica do Guilherme Afonso lá de de Mogi das Cruzes ele disse que tem 30 anos de idade acompanha o PokerCast deste que nós começamos lá atrás há 10 anos atrás lembra que o Lanza lembra do que o Lanza falou quando ele viu o Lucas na maternidade falou que seja atleticano e traga um bracelete pois bem eu gostaria de dizer que amo esse esporte e a informação de vocês gera muito valor agrega valor para todo mundo obrigado pela paixão que vocês colocam no PokerCast saibam que nos dias tristes sempre lembro que tem um episódio para ouvir e no dia a dia costumo ouvir o podcast mesmo que repetidamente no trem de volta para o meu trabalho em São Paulo cerca de uma hora e meia de locomoção obrigado por fazer parte da minha vida e de tantos jogadores recreativos em sua maioria mas que se divertem com suas palavras e falinhas de L e vamos vamos monstro vamos que vamos obrigado pela mensagem Lanza temos um áudio do Bruno de Lauro de Freitas que esclareceu uma questão das salas de poker que eu tive com o Rui Ferreira ele me perguntou está aí totalmente explicado vocês ficam com o áudio do Bruno e mandem seus áudios para a gente colocar aqui no programa meu amigo já vou mandar a falinha aqui viu estou ouvindo o programa novo ficou legal para caramba espero que você venha mesmo para Salvador se vier a gente vai tomar um aqui cara você perguntou o negócio da sala lá perguntando sobre salas que mesmo depois do fechamento do mercado português porventura estivessem funcionando e aí você cita o exemplo da Américas Cadrum que funciona nos Estados Unidos e aí o Rui fala do Black Chips que é da WPN que é da rede Poker Kings e ele pergunta se você ouviu falar você falou não só que a Américas Cadrum é da WPN é a mesma coisa a rede chama tipo a Maya a WPN é a correspondente é a concorrente e é a dona da Poker Kings e da Américas Cadrum e também dessa Black Chips que eu nunca ouvi falar eu pedi pro Bruno pra usar o áudio dele ele falou porra tinha cachorro latino no fundo o cara tá prestando informação vai ver lá se alguém vai julgar pelo cachorro né Lanzinha você é gente aqui exatamente o Rafael Duarte avisou que compra fichas pelo Fichas Net e toda vez que ele compra ele avisa que compra que chegou neles pelo PokerCast continuem fazendo isso a gente agradece o Fichas Net a equipe inteira que trabalha pra atender a gente e atender os nossos ouvintes a equipe deles toda é Bianca Bruno Gabriel e Lucas e ouçam aí o que o Charles com dois L Souza falou do Fichas Net aqui pra gente queria agradecer a dedicação de vocês lá do Fichas Net já usei inúmeras vezes tanto pra depositar e algumas vezes pra vender são fantásticos fantástico o atendimento deles é tão rápido pra vender quanto pra comprar também eles já depositam muito rápido e sempre respondem não dá nem um minuto e já estão respondendo muito bom mesmo obrigado aí pela dica E por último Lanza da minha parte aqui o Ismael Geller comentou o seguinte cara não é o primeiro testemunho desse mas é que o outro foi mandado em box de um cara que preferia descrição e eu optei por por não contar a história com tanto detalhe quanto o Ismael nos contou aqui mas cara arrepiei tem uma história muito semelhante a do Bernardo falando da primeira entrevista tenho 34 anos e com 28 anos quase fui pro quiabo palavras dele por conta de um câncer grave muito do que ele falou ali se alinha com o que eu penso só que com propriedade bem maior e facilidade de explanação putz bom demais me deu um up cara mito escolha nice demais em elevar ele então cara Ismael que legal cara que a entrevista tenha feito bem pra você como fez bem pro nosso outro ouvinte que também foi curado da mesma doença e que mandou pra gente em box a informação e cara que legal né poder fazer isso estão aí mais duas horas e pouco de Bernardão vamos que vamos sensacional né muito bacana quando as pessoas se identificam com histórias de terceiros ou quarta e que isso possa ajudar de alguma forma ou de outra e vamos finalizando então vamos finalizando professor superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer superpôquer está na aba de clube você tem a guia de clubes do Brasil aba de vídeos e no youtube você tem transmissões ao vivo torneios pelo mundo análises técnicas programas de humor entrevistas icônicas o pokercast e lança já está na hora da gente fazer nossa live no youtube né cara será 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 que as pessoas vão querer ver a gente lá no youtube não né no youtube no youtube claro live é no youtube não live é no instagram ah é verdade tem isso também não mas é no youtube mesmo que eu estou falando revista flop.com.br a sua revista de pôquer há mais de uma década contando grandes histórias do pôquer na cine agora mesmo mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica cultural Marcelo lança senhor essa semana não tem como fugir de uma dica cultural específica para quem gosta para quem sabe do que eu estou falando no domingo que vem vai ser lançada a oitava e imperdível temporada de game of thrones a maior série de todos os tempos detentora de todos os recordes de audiência público a série da hbo game of thrones volta no domingo que vem é uma série que está um ano e meio fora ela demorou muito para ser gravada ela tem algumas especificidades porque ela precisa ser gravada na neve então eles perderam o time dela é uma série que na minha opinião são todas as temporadas notas 10 tirando a última que foi 8.7 na minha opinião quase 9 eu tenho algumas queixas a respeito que eu não vou me estender no momento o grupo do telegram está lá o grupo do telegram está lá para isso né velho tranquilamente mas é o seguinte o pessoal da revista Galileu junto com o roteirista eles indicaram cara tem 7 dias dá para fazer tá os 21 episódios que você deveria rever antes de começar a temporada então eu vou passar eles de uma forma muito rápida apenas apontamos o número primeira temporada episódios 1, 2, 9 e 10 segunda temporada episódios 3, 6 e 9 terceira temporada episódios 3, 4, 5 e 9 quarta temporada episódios 6, 8 e 10 quinta temporada episódios 8 sexta temporada episódios 5, 9 e 10 sétima temporada episódios 3, 4 e 7 eles são os episódios chaves que você vai conseguir recapitular porque são muitas histórias para chegar até onde chegou então a melhor série de todos os tempos a série é foda então não tinha como fugir disso e aguardando não assisti professor que é bizarro né porque uma série que tem uma série que tem sexo e violência o tempo inteiro eu não ia ter assistido o senhor é o cara que acha que bacon é ruim e não gosta do Senhor dos Anéis é verdade então é difícil porque é uma série baseada numa cultura do mundo de fantasia de alguma forma exatamente cara minha dica cultural está no Netflix o Perna lendário ouvinte do PokerCast desde o início também me deu essa dica mais mil pessoas me mandaram mensagem falando assim cara vai assistir isso hoje o filme é The Dirt As Confissões do Motley Crue cara está no Netflix meu amigo Rodrigo James que apresenta o Esquema Novo que agora virou podcast está sensacional a dica já estava aqui na nossa pauta ele deu a dica também no programa dele e não tem definição melhor para esse filme do que a frase do Rodrigo um ótimo filme sobre uma banda horrível é uma banda horrível mas as histórias são fantásticas segundo o próprio Rodrigo eles ainda aliviaram a mão para contar as histórias eles ainda aliviaram a mão para contar algumas histórias e cara se aquilo é a obsessão aliviada imagina o resto a gente vai lembrando mídias sociais né Marcelo Lanza arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia senhor nos indique nos D5 Estrelas vá lá no Fichas.net compre fichas dele avise que você chegou por nós a edição é do Fantástico Vini Oliver hoje eu dei uma chamada dele pelo nome errado mas foi curtinha foi rápida foi rápida acertei todas as outras valeu Vinão muito obrigado é isso aí vamos que vamos valeu moçada até semana que vem abraço no seu podcast player favorito 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 é bom desculpa aí playman sorrir sorrir sorrirem sorrirem é fácil esses dois apresentadores sorrirem fazem os dois apresentadores é exato ok beleza abaixando meu microfone aqui Rodolfo vamos caralho desculpa Vini é desculpa não velho já deu legal eu e eu e e e e e e O que é isso?